Bom dia, eu sou Luiz César e trabalho na missão de paz da ONU no Líbano. Atualmente, eu sou vice-diretor de logística da missão, mas o mais importante é que eu sou um brasileiro como você. Comecei trabalhando na organização o ano passado com um militar. Concorri e apliquei para esta posição. Eu sou responsável por manter toda a parte logística funcionando e apoiar as tropas de paz da ONU aqui no Líbano. O que a ONU faz uma missão de paz são duas coisas. Primeiro, evitar o flagelo da guerra e depois contribuir para o desenvolvimento humano. Futuros colegas da ONU, nós estamos esperando vocês.